começa com agressões verbais e faz ameaças. O homem que fala em internar e até matar é o filho da idosa. Quando ela ameaça se levantar, começam as agressões físicas. Fica sentadinha, fica. Que coisa! Você não suporta mais te olhar pra tua cara. Não olhe! Não tem aquela boca. A senhora tem 84 anos. Quem grava o vídeo é a nora dela. Pimenta na água do biseu. É verdade. Aí eu vou pra Rosário no BH. Ai, meu Deus. Calar a boca, calar a boca. Ai, ai. Tem pra tu morrer logo, né? E mesmo assim, aos prantos, a senhora ainda demonstra o amor pelo filho. Se eu te quero ver, como é que eu vou te deixar? Não, tu quer ver ninguém. Nunca quiseres ver ninguém. Não, senhor. Nunca quiseres ver ninguém. O nome do agressor é Roberto Elísio. Ele foi preso em São Luís, no Maranhão. Roberto foi autuado pelos crimes de lesão corporal e tortura, previstos no Estatuto do Idoso. Roberto disse que o filho dele vazou os vídeos na internet. Teve a cara de pau de alegar problemas mentais. E ainda dizer que está arrependido. E aí Obrigado.